Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é canto, para os corações dividir Pra todo casal que se ama e amores mal reduzidos É curados, apaixonados, que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é canto, para os corações dividir Pra todo casal que se ama e amores mal reduzidos E agora somos eles É curados, apaixonados, que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Remédio pra desprezo é canto, para os corações dividir Remédio pra desprezo é canto, para os corações dividir Pra todo casal que se ama e amores mal reduzidos É curados, apaixonados, estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Olha nós daí Fé na mãozinha aí, Cláudio Carrão